Como fazer para salvar o arquivo em PDF? Essa daqui é maravilhosa. Por que eu estou falando salvar em PDF? Por exemplo, se você não tem impressora em casa, se você precisa imprimir uma tabela dessas, por exemplo, para você ter lá para ficar a amostra em uma lan house, em alguma papelaria. E aí, como é que você faz? Mas eu não recomendo, em hipótese alguma, que você passe isso em Excel, porque vai ser um arquivo editável. Todo mundo vai poder editar as informações. Agora, quando você passa em PDF, não. É um arquivo fechado, ele vai estar lá em PDF. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Vou voltar lá para o Excel e vou precisar fazer o caminho para salvar como novamente, porque agora eu não quero salvar como arquivo do Excel. eu quero salvar como um arquivo de PDF, um modelo de PDF. Então, eu vou lá em arquivo, lá em cima, no menu aqui, na aba em arquivo, apertei, vou vir em salvar como, salvar como, vou apertar, vou em procurar, porque eu quero salvar dentro do meu computador, vou apertar aqui, procurar, e quero salvar também na área de trabalho. Vou vir aqui e vou selecionar a área de trabalho. Já até está selecionada, que é essa daqui, deixa eu apagar, porque já tem muito rabisco. Eu quero salvar aqui, na área de trabalho. Já está selecionada nela, está vendo? Área de trabalho. E aqui, o nome do arquivo, eu quero deixar, PDF de custos mensal, está aqui. Só que eu preciso mudar o tipo de arquivo, porque aqui está salvando como pasta de trabalho do Excel, como um arquivo do Excel. Só que eu quero que essa planilha seja salva em PDF. Então, eu vou vir aqui, vou apertar nele, apertei, e olha a infinidade de tipos de arquivos que a gente tem. A gente chama isso daqui de extensão, tá? A extensão são os tipos de arquivo que a gente tem, que a gente pode salvar, que a gente pode abrir, que a gente pode utilizar dentro do nosso computador, tá? E aqui, nós vamos precisar procurar o PDF, que está bem aqui embaixo. PDF, está vendo? Eu vou apertar, apertei, pronto. Selecionei o tipo de arquivo que eu quero salvar. Eu quero salvar em PDF. E agora sim, eu venho em salvar, pronto. Só apertar, salvar. Pronto, ele está carregando. E prontinho, planilha já está salva em PDF. Tá? Taylor, como é que eu sei que ela está salva em PDF? Vamos lá, ó. Eu vou minimizar aqui, ó. Deixa eu sair daqui, ó. Eu vou minimizar. Vou minimizar não, eu vou fechar, ó. Vou aqui em cima e vou fechar ela, ó. Vou fechar. Eu vou apertar para fechar. Apertei. Ele volta para o Word, né? Que é a última que eu estava usando. E eu vou lá, na minha área de trabalho, ó. Vou minimizar tudo, ó. Deixa eu minimizar tudo que eu tenho aberto aqui, ó. É só eu apertar aqui, né? Para minimizar, é esse tracinho, ó. Vou apertar, minimizar, minimizar, minimizar. Olha aqui, ó. Na minha área de trabalho, ó. Olha o arquivo aqui, ó. Que nós salvamos aqui primeiro, ó. Está aqui, ó. Planilha de custos. Essa é o arquivo em Excel. E esse aqui embaixo, ó. Que também está com o nome planilha de custos. É o que está em PDF. Mas, Taylor, agora bagunçou a minha cabeça. Por que que está com o ícone igual o do Google Chrome? Igual o do navegador de internet? Porque o programa que eu uso para ler um documento em PDF é o Google Chrome. O Google Chrome, ele também faz isso, tá? Então, por isso que ele está aqui, ó. Em PDF, ó. Eu vou abrir aqui para vocês, ó. Vou apertar nesse daqui, ó. Deixa eu apagar. Desculpa. Deixa eu apagar os rabiscos. Eu vou abrir esse aqui, ó. Vou apertar duas vezes nele para abrir, ó. Uma, duas. Ele abriu aqui, ó. Deixa eu arrastar para vocês verem, ó. Aquele aqui, ó. Olha ele em PDF aqui, ó. A tabela que nós acabamos de montar, ó. Deixa eu dar zoom aqui, ó. Ó. Estou dando zoom para aumentar para vocês aí, ó. Ele está em PDF. PDF, se eu quiser mexer em alguma coisa por aqui, eu não consigo alterar, porque ele está em PDF. Eu não consigo mexer em nada. O que é legal disso daqui? Eu posso pegar esse documento depois e mandar para o WhatsApp. Posso mandar por e-mail para eu ficar vendo no meu celular, por exemplo. Já que no Excel é um pouco mais difícil a gente mexer pelo celular. É possível? É. Só que eu acho muito difícil. Eu não utilizo o Excel no celular. Quando eu quero alguma coisa, eu sempre transformo em PDF para eu ter o arquivo lá, para eu poder ler pelo menos. Tá bom? Então, está aqui, ó. O arquivo em PDF. E o arquivo original está na área de trabalho, ó. Está aqui, ó. Esse é o arquivo original, é o arquivo em Excel. Que se eu quiser continuar trabalhando nele, é só apertar duas vezes nele, ó. Uma, duas. Ele vai abrir o Excel, ó. E está aqui, ó. A planilha novamente para a gente poder trabalhar nela, começar a editar novamente do jeito que a gente quiser. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado.